A qualidade de vida não começa pós-cirurgia, a qualidade do paciente começa até antes. Então, o fisioterapeuta, especificamente no contexto da hidrocefalia de pressão normal, ele tem a capacidade de identificar onde esse paciente tem as maiores dificuldades. Ele pode acolher, muitas vezes, o paciente de uma maneira a explicar o que vai acontecer, o que pode acontecer também, tanto antes quanto após uma eventual cirurgia. Pode orientar o paciente as melhores estratégias de locomoção, estratégias de conservação de energia, entre outros aspectos que são inerentes a esses pacientes, porque muitas vezes eles estão... Tem muitas dúvidas, né? Os pacientes são leigos, muitas vezes não conhecem o que está acontecendo, são, na maioria das vezes, idosos que estão fragilizados, e isso também impacta tanto no antes e o após cirurgia. Quanto menos fragilizados esses pacientes estejam, menos dúvidas, melhores eles vão estar no pós-tratamento com a válvula. Então, como fisioterapeuta, nós conseguimos identificar e iniciar a reabilitação até antes da cirurgia.